Eu vi as pedras nascerem do fundo do chão descobertas, eram brancas, eram rosas, tênues, suaves pareciam, mas não eram. Os versos do poema Pedras sinalizam a força de uma voz feminina de grande expressão na literatura brasileira. Cecília Benevides de Carvalho Meireles nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro de 1901. Perdeu o pai poucos meses antes de seu nascimento e a mãe logo depois de completar três anos. Foi criada por sua avó materna, a portuguesa Jacinta Garcia Benevides. Mas as pedras do caminho não foram empecilho. Abriu a janela e contemplou-as, descobrindo com os versos a arte de ser feliz. Houve um tempo em que minha janela se abria sobre uma cidade que parecia ser feita de giz. Tudo está certo no seu lugar, cumprindo o seu destino. E eu me sinto completamente feliz. Fez o curso primário na Escola Estácio de Sá, onde recebeu das mãos de Olavo Bilac a medalha de ouro por ter feito o curso com louvor e distinção. Em 1917, formou-se professora na Escola Normal do Rio de Janeiro. Estudou música e línguas, literatura, folclore e teoria educacional. Passou a exercer o magistério em escolas oficiais do Rio de Janeiro. Colaborou na imprensa carioca, escrevendo sobre folclore. Atuou como jornalista em 1930 e 1931 e publicou vários artigos e crônicas sobre educação. Fundou, em 1934, a primeira biblioteca infantil no Rio de Janeiro. O interesse de Cecília pela educação se transformou em livros didáticos e poemas infantis. Ainda em 1934, a convite do governo português, Cecília viaja para Portugal, onde proferiu conferências divulgando a literatura e o folclore brasileiro. Poetiza, professora, jornalista, escritora e pintora brasileira. É inegável a importância da produção literária ceciliana para o desenvolvimento da literatura no Brasil. Viva a literatura! Viva Cecília Meirelles!